E aí galera, tudo beleza, tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Seven Days. Tu dai. Tomando meu cafezinho da manhã, bem tranquilo. Ó, tá fazendo o que aí? Enchendo a cara logo cedo. Tomando meu cafezinho da manhã, aqui assistindo uma televisãozinha. E tu, que... Sendo o nosso cafezinho que eu quero, por exemplo. Eu quero saber da minha mãe, onde é que ela tá. Tua mãe? Pra falar nisso, Adriano. Cara, eu sempre acreditei que a Ana fosse voltar, sabe cara? Mas eu não sei, cara. Eu acho que ela não vai voltar mais. E eu tava pensando uma coisa. O que que tu acha da gente fazer uma homenagem pra ela aqui no castelo? Você acha que minha mãe morreu? Não, sei lá. Pra mim ela morreu, cara. Não apareceu mais. A gente tem que... Quanto tempo a gente tá esperando já? Tu já tá virando hominho, cara? Já faz muito tempo, já. A gente precisa colocar um fim nessa história. Então o que que a gente vai fazer? Eu tenho uma ideia. Não sei se tu vai aceitar. Aline, vem cá. Segue pra cá. Vamos aqui pro esse cantão aqui. Eu vou tomar mais um golo de vodka. Eu já tô bêbado. Tá. Tu não vai beber, hein, Pia? Olha, ele me deu caganeira agora. Mas que bosta, Tia. O chá amarelo cura a caganeira? Eu acho que sim. Não, por favor. Bêbado sim. Cagando não, né, cara? Ai, não curou a caganeira. Agora sim, cara. Eu vou cagar num buraco desse aqui do cemitério. Eu não quero nem saber. Eu vou cagar numa cova dessa. Eu juro. Eu vou cagar num... Toma um antibiótico aqui. Eu vou te dar um antibiótico. Antibiótico passa? Eu tenho antibiótico. Eu não sabia que antibiótico passava. Tira desenteria. Tira desenteria? Não, tira nada. Essa aqui não sai. Eu vou morrer com isso. Eu vou morrer cagando agora. Eu tenho certeza. Olha ali, cara. Não, olha. É caganeira de bêbado. Não é caganeira normal, cara. Não vou mais beber. Deixa eu tirar essa vodka da mão aqui. Senão isso aqui vai dar errado. Quem vai morrer sou eu aqui. Sabe o que eu tava pensando, Adriano? E a gente fazer uma homenagenzinha aqui. Já que a gente tem um cemitério, vamos fazer um enterro simbólico da Ana. Vamos mudar uma cova dessa aqui pra Ana. O que que tu acha? Vamos, vamos. Vamos botar uma paquinha. Tô botando o nome dela aqui. Aqui, ó. Põe aqui, ó. Sim. Põe aqui, é. Vê se dá pra botar ali dentro do caixãozinho na terra, assim. Vê. Não, vai ficar muito enterrado em cima. Joga aí pra mim, irmã. Joga aí. Dá aqui. Pronto. Vou botar o nome aqui. Pera aí. Acho que vai dar certo. Aqui, ó. Vai dar assim, ó. Acho que daí não dá pra ver o nome. Não, acho que dá sim. Quer ver? Olha ali, ó. Não, não, não. Não precisa tirar. Olha ali, ó. Tá bom assim? Não quebra. Não tem. O que que tu achou? Você quer fazer uma oração? Você quer fazer uma oração? Vamos jogar uma garrafa de pinga dentro. Não. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse caixãozinho que é dela e enchia com todas as coisinhas que ela gostava, cara? Um descomprimido, um negócio. Tipo, tipo uma despedida, assim. Botar umas roupas. Ah, botar um vasinho. Um vasinho de flor, né? O que que tu acha? A gente bota umas roupas que ela gostava, umas roupinhas, uns aqueles sapatinhos azuis, aquelas coisas ali. Daí a gente esquece essa história aí, de uma vez. Ixi, começou a ouvir zumbi aí. Vamos, depois a gente termina esse enterro aqui. Parou já? Onde? Não. Dá uma olhadinha assim. Onde é que tá tocando? Olha aí. Aqui no portão da frente de ti. Todo mundo tá se cagando, tá bom? Não, tá vendo o cocô aqui no chão? Olha esse troço preto, cara. Não consigo caminhar. Vamos matar esse zumbi aqui, vamos lá. Ó. Para, 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 para. Ai, super. E é você, meu Deus. Peraí, quem é que tá aqui? E aí? E aí, galera? E aí? Quem é você, cara? Tá bom linho com vocês? Chega mais pra frente pra lá, hein, Pará. Eu sou o Memos, eu sou o irmão da Ana. Tudo bem com você? Vocês conheciam a Ana, não conheciam? Nós conheciam a Ana, sim. Ana, minha mãe, minha mãe, e você é meu tio. A Ana falou que tinha uns carinha por aqui nessa região aqui e tal, pra mim vir aqui e tal, dar um letter, trocar um letter com vocês. Talvez você puder ficar aí, arrumar um rambo. A Ana, olha, cara, a Ana, ela escafedeu, cara. Ela conheceu um cara chamado Jailson e seguiu o norte com o Jailson. Você tá brincando? Se mandou, cara. O mesmo Jailson, aquele? É, aquele velho conhecido Jailson. Eu não acredito que ela me ampeou de novo, cara. Elas se encontraram, eles se encontraram e se mandaram. Nossa, agora eu tô com um caganeiro e um par de chifre, cara. Mas eu quero saber o seguinte, cadê o rango, cara? Ela falou que aqui tinha muito, bastante comida, tinha bastante recurso. Quero saber do seguinte, cara, o que tem de bom pra mim aqui? Tem, mas a gente é conseguido com sofrência, trabalhando, né? Tem comida na geladeira aí, pode pegar. Pô, olha que coisa de rico, ó, só playboy aqui, cara. Só coisa de playboy. Não, não é não, a gente... Quero ver rango, quero ver arma, quero ver uns negócios à pampa aqui, hein, velho? Não, cara, é um troço muito sofrido. Vamos ver. Pega aí, fique à vontade. Eu tô trancado de novo. Não pega a minha cerveja, não, cara. A gente já vai destrancar pra... Aqui, alô, achei aberto aqui, achei aberto. Adriano, 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 não destranca nada, não destranca nada, esse cara vai comer tudo. Pô, cara. Pegar um rango aqui, ó, comer uns rangão aqui, ó. Tá querendo primeiro comida a gente. Aqui, ó, pô, cara. Tem raguinho aqui é pampa, hein, cara? Eu gostei. Vamos, vamos, me diga uma coisa, você é irmão da Ana? Sou irmão da Ana, cara. A Ana é minha mãe, cara, e pra onde ela foi? Eu queria conhecer ela. A Ana é sua mãe, cara? Não, a Ana não é sua mãe, não, cara. Como não, cara? Não, cara. A mãe é a Ana dele, a Ana foi... Você é o Adriano, ela me falou de você, cara. Você não é filho dela. Como que não é? Ela foi embora e deixou uma criança? Não, ela adotou o Adriano. Na verdade, ela achou o Adriano na área destruída. Você tá brincando? É, o Adriano... Que ela me falou que o Adriano era o seguinte, cara. O Adriano era filho de uma gritadeira com o capiroto. Você tá brincando? Não é verdade, não aconteceu isso mesmo. Não, o Adriano é meu filho com a Ana, cara. Eu tenho certeza disso. Fui eu que criei ele desde pequenininho. Ele se rastejava pelo chão, todo cagado com a mamadeirinha e comendo grilinho já. Ele é filho da Ana, sim. O pai dele é o capiroto, por isso que ele é assim. Você tá brincando, por isso que ele não cresceu e tem essa cara de zumbi. E eu sempre achei ele meio zumbi mesmo, cara. É. Sai daqui, rapaz. Sai daqui que eu te atiro. É, fica a gritadeira. Filho de gritadeira, cara. Não, não. Então, pra que lado que foi? Pra que direção? Eu vou procurar minha mãe, rapaz. Ah, ela seguiu pro norte, mas seguiu pro norte com um cara bem grande, cara. Você conheceu o Jailson? Jailson era... Eu não tô gostando nada dessa história aí. Pera aí. Aí, mas é o seguinte, agora eu quero saber onde é que eu vou poder ficar, cara. Porque eu vim aqui pra ficar e não vou embora mais, cara. Quero saber agora qual que é o meu quarto, quando é que eu vou ficar, minha caminha macia. Não, nós vamos botar uma caminha pra ti aqui fora, aqui no chão. Não, olha só que coisa de playboy que vocês têm aqui, velho. Coisa pampa. Quero ficar lá em cima, lá no céu, ali, junto com os pássaros, junto com... Só pressionando a natureza lá de cima, velho. Mas eu acho que aqui não vai ter lugar, nós já temos só os quartinhos ali em cima, cara. Só dois quartinhos, cara. Ó, tem até uma escada aqui, eu vou subir lá, hein, ó. Olha lá, opa. Adriano, Adriano, vai atrás dele, vai atrás dele. A pampa aqui, hein, ó, que beleza, ó, que vista, hein, cara. A vista aqui é uma vista de playboy, hein, cara, ó. Ó, a pampa aqui, hein. Meu quartinho. Ó, uma cama, ó, essa cama aqui, ó, já gostei dela, ó. Ó, tem umas minas da hora aqui, hein, beleza, hein, ó. Ó, televisão grande, as minas da hora, pô. Gostei, esse aqui. Roseli, quer se apossar do meu quarto? Não, esse aqui é o quarto do Adriano, cara. Esse aqui não vai dar certo. Vem aqui, pô, cara, dá até pra passar umas carnes aí, olha só. Sabe, eu vou procurar minha mãe, uma mãozinha que foi lá pro norte, eu tô indo embora, cara. Não, peraí, peraí, Adriano, com o cara... Ô, mamãoz, fica por aí um pouco lá pra dar uma conversada com o Adriano, peraí. Beleza, já vou me deitar aqui, vou ficar numa boa aqui, ó, relax, ó, relax. Esse é o quarto do Adriano, hein, cara. Peraí. Cara, eu vou embora, eu vou embora, cara. Peraí, vai ter chegado. Meu Deus do céu, não consigo parar de cagar. Cara, você foi encher a cara logo hoje, cara, você não dá, né? Mas foi sem querer. Pois é, bem hoje que essa história dá. Adriano, cadê você? Tá aqui, tá aqui. Oi, eu vou embora, cara, você se apossou do meu quarto. Não, esse cara aí é doido, cara, que loucura. Cara, é esfogado, eu vou embora. Não, a sério, tá brincando ou tu vai ir mesmo? Não, não, eu vou embora, vou embora, vamos largar esse cara aí, ó. Tu vai embora? Pra onde tu vai? Eu vou ir lá, sentido pro norte, ali, eu vou andar no pé, cara. Pro norte, pra cá? O que que tu vai fazer? Vou procurar minha mãe, cara. Eu vou ficar... Eu não sei quem é minha mãe, vou ter que achar minha mãe. Eu não vou ficar aqui com esse cara, peraí. Ô, Adriano, Adriano. Peraí que eu vou contigo, cara, vamos embora. Esse lugar aqui já foi bom. Me espera aí na porta, me espera aí na porta pra nós sair. Vamos embora nós dois, vamos deixar esse cara aqui, cara. Pá, tu vai mesmo, então? Vamos lá buscar a Ana, então? O que que tu vai fazer? Vamos atrás dela? Eu vou procurar, não sei se a Ana é realmente minha mãe ou não. Eu vou procurar quem foi minha mãe. Vocês não estão indo embora, não, meu? Já estão ficando tarde, cara. Olha aí, cara. Vamos embora, vamos embora. Até mais pra vocês aí, hein? Falou, ó. Tô fechando esse portão aqui. Falou pra vocês. É, vamos deixar esse castelo pra esse cara. Eu prefiro ficar contigo, cara. Antes só do que bom acompanhado. Vamos embora, meu zumbizinho! Então é isso, galera. Esse aqui foi mais um videozinho de Seven Days to Die. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!